Segurança da informação é cada vez mais crítica. No segmento financeiro, então, ela é crucial. Qual é o papel? O que é possível fazer se os ataques de negação cada vez crescem mais e que há os ataques hackers também? Qual é o papel e como que a Embratel está atuando nessa área de segurança da informação? Então, a Embratel vem ampliando o seu portfólio. Então, além do que a gente já tem há vários anos, que são os produtos de segurança perimetral e de ataques de negação, como você comentou, que efetivamente vem aumentando muito. Eu não sei se você tem esse dado, mas há cerca de alguns meses, o maior ataque em volume de transação de negação do mundo foi aqui no Brasil, numa instituição financeira. A gente conseguiu tratar toda essa coisa sem nenhum impacto para o nosso cliente. Isso é muito importante. Agora, o que a gente faz para cada vez garantir que esses ataques crescem de maneira exponencial? Como é que a nossa infraestrutura absorve? A gente usa a cloud. Então, além das áreas de limpeza que eu uso no Brasil e fora do Brasil, eu consigo também usar a cloud para expurgar o ataque que, porventura, na minha base fixa, eu não consigo fazer. Mas como é que é essa solução que vocês lançaram para mitigar esses ataques? Não, então, aí tem a questão do ataque de negação de volume, que foi o que a gente comentou, e nessa ampliação do portfólio, a gente também vem trabalhando mais na prevenção. Então, a gente está lançando aqui no SEAB um produto que é o produto de análise de vulnerabilidade e penetration test, ou seja, teste de intrusão, onde eu consigo avaliar o software do cliente, o ambiente do cliente, quais são as falhas que ele pode ter ali. Então, eu indico para o cliente possíveis falhas e faço um trabalho de prevenção junto com ele. Essa solução é de 100% em Bratel? Essa solução é 100% em Bratel. A gente trabalha com uma metodologia que a gente trouxe de dentro do grupo. Eu diria mais, é 100% Grupo América Móvel, porque eu uso conhecimentos e metodologias de empresas do grupo fora do Brasil, mas é uma solução 100% América Móvel. Já tem cliente no Brasil? Já, a gente já tem clientes, tanto na área financeira, que como você comentou é uma área mais focada na parte de segurança, mais evoluída, e também em outras áreas, como por exemplo na parte elétrica, eu tenho clientes no comércio e indústria também. Segurança da informação é essencial para se cuidar no Brasil? Eu não tenho dúvida nenhuma. Segurança é, eu diria para você, o principal ponto esse ano, quando você fala em TI, as pesquisas mostram que o CIO está cada vez mais preocupado com isso e isso vai continuar para os próximos anos. Eu acho que é o grande ponto de segurança. Segurança da informação, a gente fala muito da segurança no Brasil física, que a gente passa, mas segurança da informação cada vez mais é um problema que precisa ser tratado e o crescimento é latente. Principalmente por causa do grande volume de dados que estão sendo gerados? Exatamente. Hoje em dia, os dados são exponenciais, ou seja, a gente tem dados, volume de dados que a gente nunca imaginou e de diferentes canais. Quando você, o conceito básico de segurança é, se você consegue ter um único ponto de entrada, você conseguir... Hoje você não tem mais isso. Qualquer um pode te atacar, qualquer lugar pode ser um problema para você, então você tem que estar com essa segurança muito bem feita.